Fala almoçada, Papai Yankee 2 Golf Tango Alpha Muito que bem, vamos lá, eu vou tentar aqui configurar o N1 Mike Mike Para que ele acesse essas memórias aqui do IC7300 Para o concurso Batalha Naval do Riachuelo e passar essas dicas para a galera Quem me passou as dicas foi o Richard Papai Uniforme 5 KGB Lá de Blumenau Então daqui eu gravei as duas primeiras mensagens que a gente mais usa, né? Essa aqui Riachuelo de Papai Yankee 2 Golf Tango América Seque Riachuelo de Papai Yankee 2 Golf Tango América E essa aqui Ok, ok, 59 Sierra Papa, obrigado, bom concurso É isso aí Então vamos lá Eu vou começar a mexer aqui na configuração do N1 Mike Mike Eu vou começar a mexer aqui E aí Eu vou começar a mexer aqui Seque Riachuelo de Papai Yankee 2 Golf Tango América Ok, ok, 59 Sierra Papa, obrigado, bom concurso Eu vou começar a mexer aqui E aí E aí E aí E aí Eu vou começar a mexer aqui